Bom pessoal, estou chegando aqui na fazendinha, como se diz minha filha, a mini fazendinha. Pessoal, olha só, eu fiz aqui uma escada, aproveitando uns blocos de muro de arrimo, olha só. Aqui pessoal, não tinha como subir com dificuldades, aqui era bem difícil de subir, então eu fiz uns degraus aqui, usando o bloco, olha só como ficou legal, ficou bem rústico, né? Olha só gente, aqui logo de cara pessoal, a gente tem um pé de amora, que bonitão. Esse pé de amora aqui gente, foi plantado por estaquia, e olha só, ele é bem velhinho, no entanto até o cupim aqui, as plantas começaram a comer ele aqui, mas ele está bem produtivo, vou mostrar para vocês depois. E aqui a gente está chegando na mini fazendinha gente, olha que lindo, o espaço aqui é horta suspensa, vou fazer um tool para vocês, vou mostrar aí todas as plantas, como é que elas estão, as frutíferas, então se você gosta desse tipo de vídeo, eu sei que tem muita gente que gosta de ver as plantas produzindo, ver o desenvolvimento, então vou mostrar para vocês, já deixa aquele like maravilhoso, deixa seu comentário aí se você gosta, lembrando que todo comentário que quem comentar aqui primeiro, eu vou estar fixando, vou ler a conversa, vou ler o comentário e vou fixar aqui, tá, no topo aqui dos comentários. Então, a gente está chegando aqui na porteirinha da fazendinha, olha só, ai, 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 deixa eu abrir aqui, né gente, esse espaço aqui é bom demais, viu galera. Chegando aqui pessoal, a gente já se depara com o meu canteiro, ó, esse canteiro aqui deve ter mais ou menos uns 3 metros e meio, tá, e mais ou menos um metro aí de, um metro de comprimento, de largura, né, e olha só, quanta coisa maravilhosa gente, que espetáculo, o espaço aqui galera, ó, não é muito grande, tá gente, mas ó, dá para colocar bastante coisa, ali como eu disse para vocês, está faltando, estou doido para poder fazer logo, o galinheiro, tá, vai ficar muito bonito, eu vou fazer bem caprichadinho de cano PVC, e eu vou começar mostrando para vocês aqui gente, as frutíferas, ó, começar aqui pelo pé de laranja, que está carregado, tem muita flor, ó, olha só gente, se produzir o tanto de laranja que está prometendo aqui, nós estamos feitos, porque olha a quantidade de flores gente, olha isso, ou, eu quero aproveitar e mostrar para vocês uma coisa, isso é muito importante vocês saberem, quando a planta está produzindo, tá, ela está florindo, olha só gente, e mesmo assim ela ainda continua soltando ramificações, e as folhas estão assim, ó, com essa coloração, olha só galera, significa que a sua planta está sadia, tá, está com a imunidade ótima, ela está bem nutrida gente, olha só, que legal, ó, cheio de flores, tá, e olha como que está a qualidade das folhas, pode ter certeza que ela vai produzir super bem, vai dar ótimos frutos aí, tá, e está plantado no vaso ali mais ou menos de 45 litros, tá gente, agora nós vamos para o pé de romã né galera, pé de romã aqui, todo mundo sabe a história dele, e olha só que maravilha gente, olha o nosso romanzeiro como está, olha isso daqui galera, isso daqui não tem preço gente, ó, o cara chegou aqui, sequinho, né, sem vida praticamente, e a gente conseguiu, ó, ressuscitar ele, tá, tem a história dele toda aqui no canal, então se você não viu, corre para ver, olha como é que está lindo gente, tem fruto aqui, ó, tem fruto aqui, tem flor e fruto ali em cima, tá, agora uma coisa muito interessante é o seguinte gente, ele deu várias flores, tá, porém nem todas as flores vingaram e viraram frutos, isso é um pouco comum acontecer, tá, é, nem sempre todas as flores vão virar frutos aí na sua frutífera, existem uma série de motivos, tá, muitos motivos mesmo, então assim, é, não tem como te explicar nesse vídeo, mas olha só, plantado ali no vaso de 40 litros, né, está muito bonito, aqui gente, a gente tem o vaso, está até quebrado, do pé de goiaba vermelho, ó, também está cheio de novas ramificações, eu fiz uma poda nele aqui, ó, eu cortei a ponta dele aqui, porque, como vocês sabem, existe um limite, né, para você deixar a sua frutífera aí, crescer no vaso, tá gente, chega um determinado momento que você tem que cortar a guia principal dela ali, ó, para ela parar de subir, tá, agora eu quero que ela dê as ramificações para o lado aqui. Araçá do campo, gente, ó, antigamente eu chamava esse aqui de goiabinha do mato, muito bom, viu, docinho esse araçá do campo, ó, está bonito também, inclusive ele está, ó, praticamente soltando aqui, ó, seus brotinhos, as suas florzinhas, tá, em breve aí vai ter araçá, viu, gente. Ó, que espetáculo, galera. O bom do araçá é que ele se adapta muito bem aí ao ambiente, tá, então não tem muita dificuldade em cultivá-lo, tá bom, pessoal? Ele está aí no vaso de 40 litros também. E agora, gente, ó, a gente vai dar uma aí, aqui para esse lado, ó, aqui também tem muita coisa boa, aqui a gente tem o limão galeguinho, que já deu as flores e agora ele está, ó, cheio de limãozinha, com muito limãozinho mesmo, ó. Ainda tem algumas flores ali, mas a maioria das flores já foi polinizada e já tem limãozinho, tá, gente. Ele está plantado aqui no vaso de 30 litros, tá, mas está muito bonito também, olha só. Por lá de cá nós temos o pé de figo, gente. Esse figo aqui é o pé de figo roxo, tá. Tem o figo verde, né, que geralmente a gente só consegue comer aí com... É... fazendo doce dele, né. E esse figo roxo aqui a gente pode comer ele tirando aqui direto do pé e já comendo, tá, gente. Eu tenho um vídeo no canal antigo dele produzindo, tá, eu colhendo o fruto dele, mas acredito que em breve aí, ó, a gente vai ter novos frutos, porque está vindo novas ramificações e geralmente, pessoal, quando vem novas ramificações assim, ó, vem os frutos também, tá. Então, para você que nunca viu, acompanha aí que é muito lindo o fruto dessa figueira aqui, tá. E aqui, claro, né, gente, nosso pé de laranja, ó. Essa laranja aqui é a pera rio. E olha só, gente. Pensa na ansiedade que eu estou para colher esses frutos, viu. Olha só. Aqui, ó, essa daqui já está praticamente quase na hora de colher, ó. Olha a cor. Só que eu pus na minha cabeça que eu só vou colher quando ela estiver amarelinha aqui no pé, gente. Não vou colher antes, porque o fruto, quando é colhido direto do pé, assim, ó, ele é muito mais saboroso, tá. Principalmente se você esperar ele ficar maduro. Ó, eu tenho aqui mais ou menos umas... Três, cinco laranjas. Tem mais duas aqui, ó. Olha que coisa mais linda, tá. E aqui, gente, ó. Nasceu mais duas, ó. Tem mais duas aqui. Olha a coloração aqui das folhas, como é que está sadia. O que eu disse para vocês. Ó, que espetáculo. Do lado de cá, gente, tem o nosso pé de cereja do norte. Comenta aí se vocês conhecem a cereja do norte, gente. Eu não conhecia, eu ganhei de presente da minha mãe. E olha que espetáculo, que maravilha que ela está aqui, ó. Como é um pé plantado por semente, tá. Então vai demorar um pouco para produzir, mas a gente tem compressa não. Vai cuidando dela. Uma hora ela vai produzir, gente. Aqui, pessoal, é o nosso pé de mexerica pocã, tá. Infelizmente, eu não tenho certeza se ele vai sobreviver, tá. A gente está fazendo de tudo para ele sobreviver. Assim como eu fiz com o pé de romão, ó. Eu raspei o tronco aqui, ó. Está vendo que ele está verdinho? Eu falei com vocês que quando está verdinho assim, costuma da planta sobreviver, tá. Então, ó, eu estou fazendo de tudo. Quando nascer o primeiro broto aqui, eu já vou ficar muito feliz. Estou nessa expectativa aí, tá. E vamos ver, estou cuidando dela direitinho. Está no vaso aí de 50 litros. E por fim, pessoal, a última frutífera aqui, ó. É o limão tai chi. Olha só, ele está lotado de flores também. Está com muitas flores. Ó, inclusive já tem limãozinho também. Olha que maravilha. Que espetáculo, gente. Ó, está lotado, tá, galera. Aqui, ó, vou mostrar para vocês nessa parte desse galho. Olha só a quantidade, gente. Olha isso. E olha, eu vou tentar filmar mais de longe aqui para vocês entenderem, ó. Olha como é que ele está bonito. Lindo demais, né, gente? Ó, tinha até um limãozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Esse limãozinho aqui. É, bonitão. E aqui é a nossa horta, né, galera? Olha, ó. Aqui a gente tem o morango. Pé de morango. Que, inclusive, já está soltando novas mudas. Olha só esse tolão. Vai ter muito conteúdo aí sobre morango, tá, galera? Para você que gosta de morango. Se liga no canal aí que vai ter muita dica. Muita coisa legal. Ó. Couve. Alface. Tomate. O que mais tem aqui é pé de tomate, tá, galera? Olha os nossos alfaces, gente. Vou chegar de pertinho para vocês verem. Olha isso, galera. Ó. Berinjela. Mais pé de tomate, ó. Que também já está produzindo, ó. Giló, que também está dando flor. Mais alface, ó. Pimentão. Olha o tamanho desse pimentão aqui, gente. Olha que lindo. Olha o tanto de tomate. Pimenta. Pimenta. Ó. Beterraba. Cebola. Muita coisa, gente. Muita coisa, ó. Tem bastante coisa aqui. Ó. Aqui a gente está criando uma horta suspensa, né? Afinal, né? O canal errou a horta suspensa. Então, tem que ter horta suspensa aqui. Então, eu vou criar a horta suspensa aqui. E ali no cantinho também, tá, galera? Ó. Então, eu quero que vocês comentem aí se vocês gostaram do tu. Ah, estava esquecendo aqui do nosso pneu. Aqui também tem planta, gente. Tem um pé de couve aqui, ó. Manteiga. E mais pezinhos de tomate, ó. Então, comente aí se você gostou do nosso espaço aqui. Fiz um tu, né? Pelo nosso cantinho aqui. A mini fazendinha. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.